Olha, falando sinceramente e diretamente desse lance, acho que serve de aprendizagem. Jogo difícil, num campo difícil, com muito calor. Temos a bola completamente controlada no meio campo ofensivo, no último terço. Eles sabem que a melhor forma de defender um zero ir à procura do segundo. Tivemos duas ou três oportunidades de meter a bola na área, mesmo quando a bola estava aqui no corredor direito. Mas aqui todos somos responsáveis por tudo, portanto tenho a certeza absoluta que os jogadores quiseram fazer a melhor ou tomar a melhor decisão. Infelizmente serviu de lição, serviu de exemplo nesse golo. Mas o futebol é assim mesmo. Tenho a certeza absoluta que os jogadores que estiveram na ação queriam não fazer bem. Fruto das dificuldades, fruto do cansaço, fruto das más decisões já no final. E o Noviro Zantino acabou por fazer o golo do empate. Uma equipa muito bem organizada, com duas semanas a mais de trabalho em relação ao Palmeiras. Mas primeiro jogo, seguimos. Eu acho que é isso, né? Acaba encontrando esses times aqui no interior. O Novi Zantino que fez um bom, uma boa campanha na Série B. E de fato, uma equipe muito organizada. Isso pega vocês surpresos ou não? Não, nós sabemos o quanto é difícil. Já é o terceiro ano que fazemos. O ano passado também começamos com um empate. Mas estar a discutir com vocês duas semanas menos ou mais trabalho, que a capacidade física neste momento conta muito, porque depois interfere nas decisões, quando o jogador está cansado, comete mais erros na execução, não vale a pena. Parabéns ao Noviro Zantino. Uma equipa competitiva, uma equipa que jogou em sua casa e acabou por ser muito feliz neste último golo, já que éramos nós que tínhamos a bola, éramos nós que tínhamos tudo para atacar a baliza do adversário. E acho que fica aqui, mais do que tudo, um aprendizado. Porque a nossa equipa é vertical. A nossa equipa sabe que a melhor forma de defender um zero não é fazer posse de bola. A melhor forma de defender um zero é fazer dois zero. E foi isso que nós não fizemos. Tínhamos tudo para meter a bola na área, tínhamos jogadores na área a entrar. E tomámos outras decisões. E pronto, como te disse, todos somos responsáveis por tudo e estamos aqui para aprender e seguir em frente. Boa tarde, Rafael. Para lá, não me mandei bem. O peso, você disse, não é, você manda mais tudo, já se contém à frente do que ação para o Paulistão. O peso dessa curta pré-temporada... É muito grande. Como é que eu te vou dizer? Como é que vocês explicam, por exemplo, o ano passado o Água Santa ter chegado à final? Se preparou muito bem antes, estão equipas que estão em dezembro e novembro, já se estão a preparar. Nós ainda acabamos... Nem o título festejamos, digamos assim, porque acabou... Fomos logo todos de férias, porque há um período que nós temos realmente que desligar do futebol, por cansaço emocional. Claro que tem muito peso. E não só o peso, como... Este tipo de equipas, não falo no Novo Horizontino, são equipas que são preparadas para fazer esta competição. São equipas que estão todas no futebol, primeira e segunda divisão. É um campeonato extremamente difícil e competitivo. E cada ano que passa, cada vez mais bem organizado. Como te digo, tenho pena que haja tantos jogos, mas é sim, porque não nos dá tempo para nós prepararmos como devíamos. Nós preparámos a pré-época a competir. Demoramos de acabar o ano e dizer-vos, só em pensar que dia 20 ou 21, já estamos... Acabamos no dia... Já não sei, 6 ou 7. Só em pensar que no dia... Vamos de férias e no dia 20 ou 21 já estamos a competir outra vez. É sim e pronto. E temos que saber lidar com estas situações. Como te disse, dar os parabéns ao Novo Horizontino, porque acreditou até o fim e leva daqui a um ponto e nós levamos outro e seguimos em frente. Existe um planejamento, as coisas todas, o Palmeiras se tratava com a agilidade e a agilidade. Essa é a boa ideia. Isto é futebol. É futebol e o... Não só o Paulistão, como o Brasileiro, como a Copa, como todas... Elas não são só abertas para o Palmeiras ganhar. As competições são abertas para todo mundo concorrer e todo mundo ganhar. Não é só para o Palmeiras. Não é só o Palmeiras que compete para ganhar. Somos todos. E portanto, é verdade, o Palmeiras nesta competição ganhou duas vezes seguidas. É o atual detentor. E vamos procurar defender com unhas e dentes este título até o fim. Mas, como disse, este título, estamos a falar justamente deste título, ele não é só aberto ao Palmeiras para competir. Ele é aberto a todos. E depois vai ganhar quem for mais competitivo, quem teve mais tempo para preparar, quem cometeu menos erros e quem for mais feliz, porque, como te disse, este último golo, volta a referir, nós estamos com a bola em nosso poder e uma equipa como a nossa, noutras circunstâncias mais lúcidos, não iríamos ver este golo, mas que sirva de lição para nós, com duas semanas de trabalho, com muito calor, vir aqui, começamos com o ano passado com um empate, mas as nossas intenções são sempre as mesmas, é impossível que qualquer competição que o Palmeiras ente, não ente para ganhar, nós não escolhemos competições, escolhemos jogos, infelizmente hoje o nosso adversário e muito sinceramente, acho que pelo jogo todo, porque às vezes o futebol nem sempre é justo, mas pelo jogo todo, acho que o nosso adversário, sinceramente, até mereceu o empate. acho que acima de tudo o que a equipa sente neste momento, é que ainda estamos em processo de carregar baterias, estamos no processo de puxar pelos nossos jogadores, cada vez ter mais confiança, olhar a máquina, voltarmos aos nossos níveis competitivos, que nós sabemos, e hoje a equipa tem a certeza absoluta, porque eu vi isso, deu o melhor que podia hoje, agora aqui há margem ainda, para nós continuarmos a crescer, nas nossas capacidades físicas sim, em relação aos reforços, entraram três, saíram três, nós com o tempo, vamos analisar o que ainda temos que fazer, o que ainda temos que ajustar, sabemos que vai haver saídas a meio do ano, sabemos que os jogadores, o preço de ganhar títulos é este, todo mundo quer vir aqui buscar os nossos jogadores, eu acho que já vendemos os jogadores necessários, para compensar o lado e o balanço financeiro do nosso clube, agora vamos deixar continuar este palistão, e depois fazer os ajustes que vamos fazer, perceber quais são os nossos jogadores, que vêm da formação, nos vão dar respostas, ou se temos que esperar mais ou menos, temos o Luís, temos o Estevam, por exemplo, o Luís hoje que nos jogou, num jogador que nós acreditamos muito, mas vamos ter que continuar, e ver que resposta que eles vão dar, e depois sempre fazemos na altura certa, no momento certo, dar as respostas, e fazer os ajustes que temos que fazer. Uma pergunta, a gente está ligando a notícia, está com o que é nessa, aceita, trabalho, é esse? Sim, vocês sabem, o futebol brasileiro é muito intenso, é muito competitivo, é normal quando chegas ao final do ano, que haja um cansaço, eu sempre vos disse que tinha contrato, sempre vos disse que ia ter uma reunião com a minha família, e também sempre vos disse que gosto de estar aqui, e o Palmeiras também gosta que eu aqui esteja, foi fácil prolongar mais um ano, e agora é seguirmos juntos a fazer o nosso trabalho, como sempre fazemos, como digo sempre, estou a desafiar sempre isto aos nossos jogadores, o difícil não é ganhar uma vez, o difícil é ganhar de forma consecutiva, e nós sabemos a vontade que os adversários têm de competir contra nós, e temos de estar preparados para isso, como ainda hoje, mesmo em todas as condições, vimos uma equipa de Nova Horizontino a deixar a vida em campo, em cada lance, em cada duelo, em cada bola disputada, e nós temos de estar preparados para isso.